O que é isso? E aí Já puxamos o prank mano Já acabamos a letra povo? Já acabamos? Rabo gigante Rabo gigante Rabo gigante A boca me deixa o Rabo gigante Bota a cara feia Rabo gigante Bota a cara feia Bota a cara feia Bota a cara feia Bota a cara feia Agora peraí peraí Vou começar agora E meu É tão louco Gangue pelo cash Me dá mais uma dose Que aumenta minha loucura e alivia minhas neuroses Tudo em dia Do bom fato é o sarandá Produtos e demandas Então pode vim pegar Pra mim é coisa é tentação Fazer o que mais Ação 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 I A gente Ação 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 Padre Me traga Drugs, Drugs tá de Thugs, FQB tá no Bang, escutando West Cuts, não Gits, Rap Nacional tá no sangue, Punk, ganhando money como funk, na prisão... Drugs, em vermelho fumando bagulho bolado, eu tirando um raio no céu, tenho um raio, eu prefiro dois raios que se foda chapa, e tem de moleque ligeiro, correndo sem tempo, sem freio, e coroa dizia que adianta meu filho que todo tempo é dinheiro. É que não tá bom de negumir, é que não é bom de negumar.